Simbora galera! Dançando comigo, eu, e com seus amigos, eu, a festa é agora, eu, a tristeza lá fora. Ai, a vida segue, ai, 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 deixa a vida seguir, e a vida passa, pela sua casa, e todos os sonhos você vai buscar. Ai, a vida segue, ai, 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 deixa a vida seguir, e a vida passa, pela sua casa, e todos os sonhos você vai buscar. O corpo todo vai se mexer, o ritmo é quem te balança você, e quem não sabe vem aprender, quando o ritmo pegar você vai entender. Ai, a vida segue, ai, 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 deixa a vida seguir, e a vida passa, pela sua casa, e todos os sonhos você vai buscar. O corpo todo vai se mexer, e a vida passa, pela sua casa, e todos os sonhos você vai buscar. O corpo todo vai se mexer, e a vida passa, pela sua casa, 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 e a vida passa, e a vida